Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um joguinho muito interessante Que parece ser muito interessante, né? Chamado Late Night Wanderer É... É... Faz tempo que eu não trago joguinhos assim mais curtos, né? Pra... Pra... Puta que pariu... Português de Brasil, consegue falar? Ah, não consegue... Ah... Ei, foi bom conversar com você Não seja assassinado no seu caminho de volta pra casa Ah, que engraçado, meu amigo, né? Adoro Só isso... Ah, é a Ema E eu tenho 10% de bateria Será que acaba a bateria? Fica tranquila que eu conheço essas duas com a palma da minha mão Tá? Ema, Ema, Ema Eu não consigo mandar mensagem pra ela, né? Falar, Ema, pelo amor de Deus, avisa a minha mãe que se eu não chegar deu merda no meio do caminho Tá? Pra ela alimentar meu peixe Não Nossa, que cidade é essa que ele mora, mano? Que não existem pessoas Né? Nunca vi isso Eu vou andar com a lanterna, foda-se Espero que a mina não mande mais mensagem, mano Será que eu vou ser atropelado se eu andar no meio da rua? Acho que não, né? Ah, que ótimo Ah, que hoje acaba a bateria do celular Eu não sabia que acabava a bateria do celular Eu tenho 10% de bateria Será que acaba a bateria? Agora que a merda acontece De forma fantástica na minha vida Ah, tem um homem ali! Alguém tá vando Ah, calma Alguém dando um passeio matinal Que nem tão matinal Meu coração tá batendo cada vez mais forte Já quando eu fico quieto Né? Que eu fico... É porque eu tô sentindo... Tô sentindo momentos de tesão aqui no jogo E eu não gosto disso, não Que trata de provar Trata de provar o que, hermanita? Que passa, hermana? Eu não... Não hablo, não hablo, não hablo Não hablo Não hablo espanhol, hermana Que passa, mano? Acabar cês me bateria, mana Que aralho? Pariu, puta que me pariu 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 Porra, joguinho curtinho Mas foi muito... Foi legal Foi legal por quê? Ah, eu sei que vai ter gente que vai xingar e vai falar Porra, não acontece nada Não, mano Esse jogo, ele cria essa porra de tensão, mano Espero que vocês tenham gostado de mais um videozinho Comenta o que acharam por favor Muito obrigado pelo seu gostei Nos vemos no próximo vídeo, um abraço Falou Tchau 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 Tchau